E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, teve um vídeo mais cedo do PlayerTals, mano, vai tá bem aqui, é só clicar. O vídeo agora é dos 7 minutos. E, mano, eles prometeram muito a Latália de Titãs novamente. Pois é, voltou. E a primeira é de Elsa vs o Rei Gelado. Vamos lá. Um rap dos 7 minutos. Play! O Rola a Internet. Olá. Eu sou o Lucas ART. Eu sou o Gabriel Rodrigues. E nós somos os 7 minutos. Esse é o retorno do duelo de Titãs. E esse vídeo tá muito épico, mano. Sétima Legião, vocês pediram muito esse vídeo. Então, a meta de like... Olha o bigode de chave, mano. Olha o bigode de chave, mano. Então, clica no gostei aqui embaixo, que vai ajudar muito a gente. Também não se esquece de se inscrever no nosso canal. É o botão vermelho aqui embaixo do vídeo, escrito inscrever-se. Clica nele que você ajuda a gente demais, galera. Agora, fiquem com o duelo. Bora lá. Tem que apresentar agora. Oh, louco. O que é isso? É isso aí. Ou louco? Erreita, é verdade. Ou louco? É verdade. É verdade. Mas não citar o meu final feliz, e o seu como foi, me diz. Botou essa merda de coroa, mas não nasceu pra ser rei. Ele ficou louco, perigoso, e nisso a própria esposa te quis. Livre, estou. Quem você pensa que é? Quem passou a vontade de uma mulher? Ninguém mandou em mim. Eu digo outra vez. Esse desenho não fez um texto do que o meu filme fez. Estou de olhar em você. Como é melhor pensar? Agora vai ter mais um round Pô, devia ter mais um round, mano Só um round pra decidir, que é isso Obrigado por ter assistido o retorno do Duelo de Titãs Se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não deu like Clica no gostei, mano, porque, véi, ficou bom, ficou sem curtir, eu sei que você gostou E sétima legião, a gente tá fazendo uma promoção super foda pra vocês, mano Olha só, quando eu e o Gabriel chegarmos os dois a 100 mil seguidores no Instagram A gente vai sortear aqui no canal, em live, 15 camisetas exclusivas dos 7 Minutos pros nossos inscritos Autografadas, galera Além de também fazer uma ligação pra trocar ideia com cada um dos inscritos que foram sorteados Então, amiga, você não pode perder, né Segue a gente nos nossos Instagrams, que assim que chegar vai rolar essa promoção E, mano, você tem que concorrer, né, véi? Obviamente Vão ser 15 camisetas que só vocês vão ter Só vocês? Mas vai ter, nem o Gabriel não tem, mano Vocês são especiais Imagina você com a camiseta e eu não Então é isso, galera Segue a gente lá, que falta bastante pra bater a meta ainda Porém, quando rolar, mano Vai ser foda Vai ser monstro, vai ser monstro Também tem as outras redes sociais aqui na descrição Você tem que seguir a gente em todas, né Porque vai pegar em uma ação, não tem sentido Dá like no vídeo Compartilha pros seus amigos E é isso, tá bom? Tiro pro alto Bom, é isso Nós nos vemos no meu próximo vídeo Tchau Mano, na boa Tô frustrado, mano Só um round, véi Tá de zoeira, mano Não deu nem pra... Tá voltando devagar demais, amigo Já tinha que voltar com tudo Vocês não falam que ia voltar com tudo? Tô bolado Fazer o quê, né? Mas é, ainda assim Ficou bem da hora, mano Mas eu esperava que tivesse mais um round Porque... O bicho mandou O flow acelerado lá Paz, zoou Falou o que que ia comer a princesa Um termo muito bonito de se usar, né? E... A princesa mandou o flow cantado Falou que ninguém mandava nerda E é isso aí, mano Acabou Pra mim não tem vencedor aí no caso Tinha que ter mais um round Não faz sentido A vida não faz sentido Já deu Bom, galera Esses foram os vídeos de hoje Eu espero que você tenha gostado E compartilha sua opinião aí comigo Você não acha que devia ter mais um round? Eu acho que eu penso Eu penso que devia ter mais um round Bom Tamo junto Até a próxima e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho